A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vinda a mais um espaço feminino. Para mim é um privilégio poder estar aqui com você e dividir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E também, né, trazendo pessoas tão especiais aqui, com experiências tão bacanas e a gente troca tanta coisa aqui. Eu quero agradecer a sua presença que é fundamental, é super importante. Quero convidar você para entrar nas nossas redes sociais e lá conhecer ainda mais da Boas Novas. Eu sei que tem muita gente que está assistindo agora, pela primeira vez, a televisão de casa, a nossa programação. Já que a gente entrou no canal 51 em São Paulo. Fico muito feliz porque você está conseguindo ver direitinho, né, através dessa televisão, porque é HD, é digital. Mas você, às vezes, pode estar aí e não conhece muito bem da nossa programação. Bom, a Boas Novas, ela é 100% cristã e nós temos programação para criança, mais jornalístico. Temos aqui o nosso espaço que é feminino, mas você vai ver que não é tão feminino assim hoje. E também programas de debate, programa que fala sobre teologia, cultos abençoados. É bem diversificado. Só que o que é interessante é que não agride a sua casa, né? A gente não traz aqui nada que vá trazer alguma palavra pesada e nem constrangimento para o seu lado. Então, compartilhe aí com seus amigos que a Boas Novas, ela está aqui para levar salvação, para levar amor e alegria para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante. Olha o tema de hoje, como ser um bom líder. Não colocaram-se uma boa líder, colocaram um bom líder. E você vai entender um pouquinho sobre isso. Olha só, os nossos convidados de hoje são só homens aqui na nossa sala. Eu vou representar as mulheres, espero representar a autora. Aqui comigo o Fábio é Stumpf, que é o nosso sobrenome alemão. A gente ficou falando, sabe que eu vou conseguir falar certo? Obrigada, Fábio, pela tua presença. Ele é consultor e está aqui para bater esse papo com a gente. Deus te abençoe. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Que bom, volte sempre. E também o Mário Rocha, que é diretor executivo. Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigado, obrigado pelo convite também. Fica à vontade aqui para abrir o coração, para falar as experiências de vocês. E também a gente vai ter um louvor abençoado com o Cleve Soares. Pois é, amiga. Bom te rever. Estou feliz demais de estar aqui nesse programa. Segunda vez que eu participo do Espaço Feminino. E é muito bom estar com vocês aqui. É outro bom de novo, né, Cleve? Pois é, estou lançando o meu CD novo, que tem como título Grato. E está sendo uma experiência maravilhosa na TV, nas rádios e nas igrejas. Está sendo muito bom. Deus é bom demais. Que bom. Daqui a pouquinho você vai cantar então para a gente. Já, já. Valeu. A voz dele é abençoada. E não é só cantando, viu? Ministrando. Ah, glória a Deus. Já esteve com a gente lá em São José. Foi ótimo. É tão bom a gente pensar nas memórias, né? E a ministração. Deus realmente te usa. E você está aberta aí à agenda, né? Glória a Deus. Está aberta. Pode me convidar para estar na tua cidade. Vai ser um tempo especial. Deus te abençoe. E vamos ter também o artesanato com a Stephanie Mendonça. Ela vai fazer um cordão de camurça. Camurça. Esse que eu estou usando. Ah, tá. Porque eu olhei ali, tinha várias coisas diferentes que é de acrílico, né? É, são esses aqui. Ah, tá. Mas hoje você vai fazer o de camurça. De camurça. Está super em alta, todo mundo usando. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente vai, então, aprender contigo. Nessa época de crise, né? A gente tem que diversificar e aprender e ver o que a gente gosta para a gente trabalhar. Vamos falar, então, sobre o nosso tema. Como é ser um bom líder? Primeiramente, o que é um líder? Boa pergunta, né? O que é ser um líder? Será que eu estar numa posição de chefia é ser um líder? Não necessariamente, né? Líder, para mim, eu acredito que um líder é aquela pessoa que consegue influenciar e direcionar as pessoas a um objetivo comum. Mas trabalhar de forma equipe, de equipe, onde todos estejam entusiasmados naquilo que fazem, né? Eu vi uma vez uma historinha na igreja e estavam falando assim, bom, um avião estava cheio de médicos, tinha advogados, tinha empresários e todos, de alguma maneira, lideravam, né? Só que, de repente, esse avião, ele caiu. E aí, quem é que liderou aquela equipe? Foi uma pessoa que ninguém esperava, porque ela tinha já alguma experiência com sobrevivência na mata e tudo mais. Então, às vezes, a situação leva o líder, né? Com certeza. Faz o líder. Com certeza. É o famoso líder situacional. Ele vai surgir dependendo de cada momento. E é interessante falar sobre isso, porque muitas pessoas acham que não estão prontas para serem líderes. Ah, porque eu tenho uma personalidade assim, eu tenho uma personalidade de outra forma. Mas, para cada situação de liderança, existe um modelo de líder, uma personagem diferente, né? Já que você tocou nesse assunto, existem características de um líder? E é isso que a gente vai conversar no próximo bloco. Antes disso, eu quero convidar o Cleve para vir para cá. Vamos lá. Para adorar o senhor com a música Não Vai Me Deixar. Não vai me deixar, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, se não fosse o meu Deus O que seria de mim As provações que passei Teriam me abatido A minha fé eu provei Quando tentaram roubar meus sonhos Em cada luta eu sei Que Deus estava comigo Na fornalha dente eu tiver que atravessar Mesmo assim a outro Deus eu não vou adorar Sei que em qualquer batalha Ele está comigo Ele não vai me deixar Ainda que em minhas mãos apenas eu tiver Em uma pequena pedra usarei a minha fé Sei que em qualquer batalha Deus está comigo Não me deixará Em meio a dor é grande, prova Ele comigo estar Na frente da batalha contra o inferno Pois Ele é o general, o grande eu sou Não vai me deixar Porque Ele é o fogo que consome Caminha na minha frente pra que eu avance Pra que eu receba a coroa da vitória Se eu fornalha dente eu tiver que atravessar Mesmo assim a outro Deus eu não vou adorar Sei que em qualquer batalha Deus está comigo Ele não vai me deixar Ainda que em minhas mãos apenas eu tiver Uma pequena pedra usarei a minha fé Sei que em qualquer batalha Deus está comigo Não me deixará Em meio a dor é grande, prova Ele comigo estar Na frente da batalha contra o inferno Pois Ele é o general, o grande eu sou Não vai me deixar Não vai me deixar Porque Ele é o fogo que consome Caminha na minha frente pra que eu avance Pra que eu receba a coroa da vitória Não me deixará Em meio a dor é grande, prova Ele comigo estar Na frente da batalha contra o inferno Pois Ele é o general, o grande eu sou Não vai me deixar Porque Ele é o fogo que consome Caminha na minha frente pra que eu avance Porque eu receba a coroa da vitória Coroa da vitória Coroa da vitória Coroa da vitória Já estou aqui com a Stephanie Mendonça Que vai fazer pra gente o cordão de camurça Esse lindo que ela está usando Você vai usar um material diferente Que você usou preto Esse aqui é mais clarinho O marfim que eu trouxe Começou a fazer ela trabalhar com artesanato tem muito tempo? Não, eu na verdade me descobri tem um ano Que eu já trabalhava com vendas E aí sempre gostei de bijuteria Peguei um dia e falei que ia fazer Comprei o material e comecei a fazer em casa Porque eu já vendia e especializei na internet Fiz página na internet Fiz a logo E daí comecei a vender Trabalha só com isso? Não, eu trabalho paralelo Ah tá É o meu trabalho paralelo Mas consegue com um dinheirinho bacana Consigo E daí está deslanchando pelo Instagram, pela internet As pessoas estão pedindo Eu faço os eventos Hoje em dia você divulga com muita facilidade Muita gente também Eu faço os eventos com a marca As pessoas gostam É muito gratificante as pessoas gostarem de uma coisa que você faz E ver usando É, ele está usando Que bacana Vamos ler o material ali na tela Fica já adiantando Olha só Para o cordão de camurça e brinco gota Nós vamos precisar para o cordão Fio de camurça, pingente, ponteiras de metal E para o brinco gota, corrente, terminais, resina de forma de gota, pino, tarraxa e argola São esses os materiais para a gente fazer Então hoje vão ser dois Dois É o colar É o cordão E o brinco E o brinco É porque é rapidinho É Então vamos fazer? Vamos Aqui para fazer o cordão Eu geralmente faço o tamanho de um metro Daí eu... Esse já está pronto É bastante, né? Um metro É, um metro Para dar uma volta melhor Dá uma voltinha Daí eu começo Boto aqui, ó Esse que eu estou usando é menor Esse marronzinho já é maior Depende também da pessoa, né? Que se ela for mais alta, fica bacana É Aí eu passo o pingente Eu vou fazer em ouro velho Porque eu acho que o marfim combina melhor Eu acho bacana você também usar Porque você... A pessoa... Ela faz o corte na altura que ela quer também, né? Dá para ela fazer É, eu fiz mais curtinho Para mim Mas geralmente as pessoas gostam de mais... Você usou uma babatana? Como é que chama isso aqui? É rabo de baleia É, porque está mega na moda esse lance do sereísmo De mar E as pessoas gostam E aí eu faço um nó Tem que estar antenado, né? Pesquisando, olhando As tendências Mas a internet ajuda muito, gente Eu sempre gostei de moda Mesmo trabalhando numa área totalmente diferente Eu sempre gostei muito de moda Você acertou o meio e passou o nó? Isso, coloco no meio Faço um nó de cada lado Uhum Para prender o pingente Uhum Assim Dá para ver direitinho Uhum Depois que prende o pingente Aí a gente vai usar essa colinha aqui Para colocar Que é a mesma que a gente também vai usar no... No brinco Que também é para artesanato Uhum São duas colas diferentes ou igual? Isso Ela é mistura para fazer a... Ficou o plásticozinho? É, não está Pode usar a pontinha aqui Às vezes a gente tira, né? A tempinha Mas continua com o plástico Foi Mas ainda está durinho Ih, gente Põe da outra para a gente ver logo Essa aqui... Ela é branquinha ou é a mesma coisa? É a mesma coisa Não, é para fazer a... Isso, saiu até demais Aí eu misturo Ah, é diferente, mulher É, para fazer a liga dela Mistura Um contonete Isso Porque não pode pegar na... No dedo Você pega a pontinha Para dar o acabamento, né? Isso No meu eu não coloquei Ah, isso que eu estou vendo Porque eu não gosto Acho que fica mais... Descolado Só a pontinha Pronto E aí você dá a volta É isso Só isso? Só isso? Simples assim? É, eu vou colocar para você ver o meu É um nozinho, dá a voltinha e faz um nozinho Coloca assim Você pode usar um pouquinho mais alto, né? É Dá a volta E depois só amarra do jeito que você quiser Mais para cima, mais para baixo Por isso que algumas pessoas chamam de gravataria, né? Aham Mas se você botar na internet vai estar fio de tamanho Então tá aí, modelo preto Modelo no bege Marrom No marrom, que dá para fazer também É, aqui tem o de abacaxi Um outro, o pigente, né? Que as pessoas também gostam O pigente, né? O pigente você escolhe... É É, o abacaxi acho que é muito fofo É E o brinco E o brinco, vamos lá O brinco é meu xodó Que ele dá para ficar com... Dá para fazer tudo com ele É Tem essas ponteiras aqui que você também vai usar a cola E aí coloca a gota de resina Sempre com cotonete porque ela corrói muito Porque o quê? Sempre com cotonete porque ela corrói muito Ela é muito para resina mesmo É Até o cheirinho dela É, a gente sente um cheiro bem forte da cola Cuidado com os dedos Isso Aí você pega o alicate A argolinha Aí também aqui... Essa corrente já existe, né? Já, já existe Qual o tamaninho já certo ou corta? Não, ela vem a metro Ah, tá Eu já coloco porque... Para ficar esse efeito mais penduradinho Dá para fazer mais comprido? Dá, dá para fazer mais curto Escolher aí o tamanho É Bacana fazer de tamanhos variados, né? Porque pode agradar um, pode agradar outro Isso Muitas compram grande e depois pedem para diminuir Que geralmente são as amigas, né? Aham Esse aqui é o pininho que vai na orelha E depois que você coloca na argola Pronto, já fizemos o início dele O segredo do artesanato também é o alicate, né? É Esse alicate, ele ajuda... Muito Faz toda a diferença Porque abrir essa argola sem esse alicate É muito difícil A outra ponta Aqui a gente tem os outros modelos que ela criou É A maioria, assim, são todos de resina E de todos artesanais Com luzes, com resina De frutas Que agora no verão vendeu bebeça Saiu pra caramba É praia, né? Fica legal usar E esse aqui Que a cola tem que ficar um tempo Pra secar Faz aqui, ó Tá pronto E é isso Já tem um brinco novo Em minutos Então trabalhar com artesanato não é tão difícil assim, né? Não Às vezes a pessoa pensa Ai, não, dá muito trabalho E eu, assim, fui tentando sozinha Não teve realmente curso, não Até quero me especializar Continuar Porque eu gostei do ramo Gosto da área de vendas E do empreendedorismo Mas... Foi tudo mesmo Olhômetro A gente tá falando sobre liderança, né? Quem sabe você não fica, né? É, eu já gostei Só com esse trabalho Crescendo aí Com certeza E é gostando E inspirando outras mulheres também A fazer isso, né? Às vezes você tá em casa É, sem fazer muita coisa Só cuidando lá Claro que tá trabalho também, né? Verdade Mas também pode ganhar Um dinheirinho, né? Fazendo artesanato A gente sempre traz aqui Uma coisa bacana Se você perder algum dia Os nossos artesanatos Vai lá e vê Aí você pode se inspirar E decidir, né? Fazer alguma coisa diferente Obrigada, viu? Deixa eu ver só E parabéns Amém Você possa aí Ganhar um mercado Que é seu Amém Entra lá no Facebook É isso? É no Facebook E no Instagram Isso Coisas da Teté E veja as peças Coisas da Teté Isso E lá você vai achar com certeza Uma peça bacana pra ti Deus te abençoe Amém Vamos voltar aqui pra sala Pra conversar Com os nossos convidados Sobre liderança Hoje o nosso tema é Como ser um bom líder? Esse é o desafio Acho que pra todo líder, né? Porque liderar Mandar Vamos dizer assim É mais espontâneo do que liderar Você quer que as pessoas façam Mas fazer de qualquer jeito Né? Como é? Quais são as características de um líder? Existe? A primeira coisa Pra se pensar assim Todo mundo pode ser um líder? Será que nasce pronto líder? É Porque tem pessoas que Eu lembro assim Da minha infância Amigos Pessoas que às vezes Numa roda de escola Fazer um trabalho Sempre se destaca Essa pessoa sim Tem uma liderança nato Mas será que só existe esse tipo de líder? Interessante que eu tava lendo Um dia desse Sobre uma reportagem De uma revista Chamada Psicology Today E eles falavam que 67% dos líderes Não nascem prontos Eles aprendem a ser líderes, né? É desenvolvido Desenvolve E isso depende da personalidade de cada um Tem pessoas que são mais explosivas, né? Que Ah, ela já ocupa a cena Já ocupa o lugar E essa pessoa por ocupar essa cena As pessoas acham que ela tem um tipo de liderança E só pode ser desse modelo? Não Tem pessoas que lideram de uma forma diferente Isso Né? Agora eu percebo que Fundamental na característica de um líder É gostar de pessoas Porque liderança é lidar com pessoas Não é saber fazer o trabalho, né? A pessoa pode ser um bom músico Mas não ser um excelente líder Porque a competência de ser um músico Não tá relacionada à competência de ser um líder É aquela O bom funcionário que você pega E coloca ele como um líder, né? Vou aumentar Trocar de função Agora ele vai ser o líder daquele equipe E às vezes ele passa a não ser um bom funcionário E também não ser um bom líder E você perde as duas pessoas, né, Mário? É verdade Mas pra você, quais são as características de um líder? Ele falou aqui que tem que saber lidar com gente Olha É... Na minha experiência de vida Até os meus 16 anos eu era introspectivo E... E aí Dentro das características que você vê desabrochado depois Há de você procurar alguma forma Ou algumas fórmulas que possam fazer com que você Aumente o seu contato Porque você precisa ter contato Precisa despertar simpatia e empatia Então... Eu fiz teatro Eu fiz... Trabalhos comunitários, né? É... Subir ao palco E são coisas que você acaba... É... Desenvolvendo em você Características que você começa a aprender Não só envolver pessoas ao seu redor Como também o objetivo de crescer profissionalmente E eu tinha essa característica Então você também tem que... Procurar em você características que possam ser desenvolvidas E aí também uma questão bastante importante Conhecer aquilo que você vai fazer para os seus liderados Escolher bem as pessoas com que você trabalha Ou saber as características de cada um Tirar o melhor proveito de cada um É... É uma característica que toda empresa procura num líder, né? Agora... É... Nem todos conseguem isso E também tem aquele caso do líder que... É... Colocam pessoas que ele não desafia, né? Por justamente se sentir dentro de uma... De uma zona de conforto E aí que tá o erro As pessoas que... Trazem para o seu... Para o seu convívio Pessoas que possam lhe desafiar Desenvolvem ainda mais a sua característica de liderança E aí você vai trabalhando outras competências que são inerentes E aí são técnicas que são fáceis, né? As pessoas parecem que... Que... Isso é uma coisa mais difícil Mas técnicas de feedback Técnicas de dinâmica de grupo Que você pode aprender justamente a desenvolver e tirar o melhor das pessoas Então eu acredito justamente que existem características natas Existem características que podem ser desenvolvidas E explodem num excelente líder A gente falou, né? Pode nascer uma criança introspectiva Que é aquela quietinha Que não fala com muita gente Que não faz muito barulho Que ninguém percebe as vezes que tá ali Mas aí pode sim se tornar um homem que fala Para um público grande, né? Que sabe o que quer O propósito de onde quer chegar A missão da empresa A gente tá falando aqui, né? De empresários Mas também existem em casa Líderes, né? A gente vê que na palavra diz, né? Que o homem, ele é o líder da casa espiritualmente Eu estava conversando nos bastidores com o Clévio Clévio, olha Eu nunca fui um líder de alguma coisa Pois é Eu falei assim Tô ouvindo os empresários falando aqui Olha, eu vou te falar Hoje eu também dirijo uma banda, né? Que são os músicos que me acompanham E eu disse isso pra ti Eu tô há 18 anos ministrando pelo Brasil Prego a palavra Sou seminarista Tô no terceiro seminário de teologia E canto também São nove discos até hoje Com quatro por um eu gravei quatro discos Agora eu tô no primeiro disco solo Por uma grande gravadora Falar de gravadora É pensar que a minha gravadora É dirigida por mulheres E é liderada por mulheres Verdade Entre todas as gravadoras Que eu já vi de parte nesses 18 anos Na minha opinião Posso falar aqui o nome da gravadora? Pode MK Publicidade A Dona Ivelize é minha chefe A Marina de Oliveira é minha chefe Um beijo pra elas Qual câmera que eu olho? Que isso é muito importante Essa hora é importante Um beijo pras minhas chefes Que inclusive me autorizaram a estar aqui hoje Beijo Marina, beijo Ivelize Sem puxar sardinha pro lado delas De todas as empresas que eu passei gravadoras Tendo chefe e tal Tendo liderança A liderança delas É uma coisa que me abençoa demais A forma como elas dirigem E são as mulheres experientes São, exatamente A MK Hoje a MK é a maior gravadora gospel do Brasil Na realidade tem outras gravadoras Que tem um selo gospel A gravadora MK é a única gravadora gospel 100% gospel Agora falando lá em casa Eu falei com você que eu sou o líder da minha casa Mas nem tanto assim Eu tava pensando aqui Minha mulher manda, cara E a minha palavra é a final, né? Sim, senhora Não, senhora Mas no final das contas É tu que garante ali É claro Cabeça lá de casa sou eu E ela até brinca comigo Literalmente Por causa do tamanho da minha cabeça Literalmente cabeça de casa Falando ao público, né? Na igreja e tudo E ali ele tá direcionando as pessoas pra um propósito Exatamente Pra uma missão Direcionando eles a alcançarem aquele objetivo Que é a benção naquela noite Uma transformação de vida E ele lidera muito bem nessa área É, nesse momento em específico Nesse momento Então existe momentos Todo mundo me pergunta assim Leve você a pastor e tal Até por esse tempo de experiência E eu falo não Eu acho que você ser pastor É você liderar um Parece que é uma pessoa Um grupo fixo, né? Isso Na realidade Pra eu carregar o PR na frente só Não tem porquê, entendeu? Eu acho que pastor é cheirar ovelha É você ter um rebanho É você liderar Naquele momento que eu tô ministrando Eu tô direcionando as pessoas Mas você é um líder de louvor Exatamente De louvor Eu acho que aí tem um grande paradigma A pessoa O líder é aquele que manda E não necessariamente O líder é aquele que desenvolve pessoas Que direciona Por isso que eu falei Que ele tem que ser apaixonado por pessoas É A liderança é aquela pessoa Que é capaz de transformar o outro Que fica tão bom Que passa a necessitar menos ainda do líder E ela pode ser constante Ela pode ser momentânea E aí quando sua esposa Consegue liderar Você tá fora Mas sua esposa Tá resolvendo E com um acordo com você Existe uma liderança compartilhada É isso aí Exatamente A liderança lá em casa é compartilhada Por exemplo, quando a criança chora Quem é que corre, né? É a mamãe A mamãe Pois é Mas algumas outras necessidades Você pega, né? Estala o dedo e fala assim Pra esse caminho que a gente vai Então existe a liderança Que é aquela que É de um trabalho Que é um projeto grande De longo prazo Mas existe aquelas momentâneas Existem situações também Diferentes É Pro líder Ele precisa saber O que? Pra um projeto Pra aquela situação Ele precisa saber Pelo menos Como é que ele vai chegar A um determinado ponto Como é que é isso desenvolvido É Como é que ele consegue Encontrar forças E os instrumentos certos Pra alcançar É interessante Porque tem muito assim O glamour da liderança Eu falo que é o glamour da patente, né? Não sou líder Mas na prática Liderança É você estar com pessoas Executando tarefas Nós temos uma série de tarefas Nós temos um objetivo A alcançar E grande parte do trabalho do líder É cuidar dessas pessoas Dividir tarefas E fazer com que cada um Faça o seu melhor E aí esse é prático É ser uma pessoa organizada Saber muito claramente O objetivo Pra onde está indo Aonde eu tenho que chegar Qual é a missão Que foi me dada E aonde eu tenho que chegar Com esse povo Com esse pessoal Que está trabalhando comigo Qual é a responsabilidade De cada um E como eu vou dividir Dentro das habilidades De cada um Ah, ele tem uma habilidade melhor Pra lidar com aquele tipo De atividade Ele tem uma outra habilidade Então vamos utilizar O que cada um tem de melhor Pra chegar ao objetivo comum Mas isso é fazer O que tem que ser feito Não tem um glamour nisso Agora a gente fala Na administração Eu fiz a administração Sobre a palavra Eficiência E eficácia Você sabe me distinguir Direitinho O que seria isso? Olha Eficiência É você fazer O trabalho correto Eficácia É você fazer O trabalho rápido Eficiência E eficácia É quando você consegue Colocar os dois Ao mesmo tempo Que é o objetivo De todo mundo Vamos fazer logo E alcançar o melhor É verdade Às vezes o ótimo É inimigo do bom Principalmente no trabalho Do dia a dia Então você precisa Ter a noção Do trabalho a ser feito E fazer de forma correta O mais rápido possível Tá? E aí você fala Ah, mas eu gostaria De que ele ficasse um pouco melhor Mas só que você tem também A questão do tempo A ser colocado Então é importante ser Eficiente e eficaz Ao mesmo tempo Quando você é um líder As pessoas que você está liderando O que que precisa ser claro Para elas Nesse processo Para conseguir Essa vitória Essa conquista O objetivo Qual é o objetivo Do trabalho Qual é o objetivo Da empresa Para que estamos, né? E aí Para desenvolver A habilidade De cada um Dos seus liderados É necessário Você ter uma sensibilidade De conversar Com esse liderado Saber do seu dia a dia Saber o que é importante Para o seu dia a dia Quais são as suas aspirações As suas inspirações Em relação ao trabalho E desta forma Você consegue extrair O melhor de cada um Quando o liderado Vê que você tem uma preocupação Com o trabalho dele É, dá um feedback Feedback constante Hoje é uma ferramenta Principalmente na questão dos jovens Se você não os Municia de feedback constante Eles se escapam São pessoas que querem Resultado rápido Querem ter carreiras rápidas Meteóricas, né? E o mercado também É bem concorrido E eu não posso dizer Que essa molecada Não é boa Ela é boa Molecada é tecnológica É high-tech E somos nós Que temos que correr Atrás dessa influência Só que eles Tem um pequeno problema Eles querem rapidez Mas sem vivência E a experiência faz toda a diferença Não tem como chegar lá A gente volta já já Falando sobre isso Aqui no Espaço Feminino Hoje a gente está falando sobre Como ser um bom líder E eu separei aqui um versículo Que eu acho que é fundamental Fala muito Que se encontra em Mateus Lá no capítulo 20 Versículo 25 e 28 Olha o que diz Jesus O chamou e disse Vocês sabem Que os governantes Das nações As dominam E as pessoas Importantes Exercem poder Sobre elas Não será assim Entre vocês Ao contrário Quem quiser tornar Assim importante Entre vocês Deverá ser servo E quem quiser Ser o primeiro Deverá ser o escravo Como o filho do homem Que não veio Para ser servido Mas para servir E dar a vida Em resgate de muitos A gente aprende muito aqui Que foi o que vocês falaram Às vezes você pensa assim Que o líder Ele está isento De algumas coisas E ele é o melhor E ele não deve fazer aquilo Não deve fazer aquilo outro Mas a gente tem visto muito Essa reciclagem desse pensamento De dizer Não, o líder Ele precisa saber fazer tudo Para poderem saber Direcionar aqueles Que estão fazendo Que vão fazer, né? É por aí? É Assim Eu acredito em dois modelos diferentes Uma coisa são as competências Para executar atividades E outra coisa As competências para liderar pessoas Para atividades Isso é muito comum Quando você percebe Por exemplo Uma pessoa que ela é excelente No que faz Um bom vendedor Um bom gestor Ele é bom naquilo que ele faz Mas ele não consegue Estar em vários lugares Ao mesmo tempo Mas ele tem uma noção, né? Como ele vai conseguir isso? Tem que ter uma noção Ele consegue no momento Que ele começa a liderar pessoas Então ser bom na atividade Não quer dizer que você Vai ser um bom líder Eu preciso ter essa habilidade De liderar pessoas Lidar E aí você falou No seu versículo maravilhoso Falou sobre Jesus Jesus é o maior exemplo de liderança Porque a liderança Ela deve deixar um legado E até hoje, né? Pois é A liderança Uma liderança se sustenta Quando o líder Não precisa estar presente Para que os liderados o façam Dois mil anos depois Nós servimos ao Senhor Seguimos a Jesus Por quê? Ele está no meio de nós Mas não está todo dia Conosco aqui Presente Vivo está Mas não de corpo presente aqui Mas mesmo assim Seguimos os ensinamentos Isso é uma liderança Uma liderança que deixa legado Então o bom líder É aquele que deixa um legado As coisas funcionam Quando ele não está Por quê? Porque ele colocou propósito Nas pessoas As pessoas precisam De propósitos Para se movimentar Já se pensou Na administração antiga, né? Que as pessoas trabalhavam Elas não gostavam De trabalhar E eram obrigadas De trabalhar E precisam ser supervisionadas, né? E aí depois Vem o outro pensamento De que as pessoas gostam Assim de trabalhar De dar resultado Elas gostam de ver Que elas são capazes E é mais ou menos Por aí mesmo, né? O reconhecimento É uma É uma faculdade Que o líder tem De passar para o seu liderado À medida que ele vai crescendo Profissionalmente Então você pode Delimitar Justamente para cada um Da tua equipe Um plano de trabalho Você pode sentar com ele E dizer Olha, vamos trabalhar Uma competência Aqui na empresa Nós temos N competências E para você chegar Onde eu estou Algumas competências São primordiais E vamos trabalhar isso Então você chama Esse liderado Para poder Junto com ele Desenvolver competências E isso Traz ele Para o seu lado Você começa A fazer o trabalho Do dia a dia Mas ao mesmo tempo Você passa ele Competências Que são essenciais Para que um dia Ele possa postular A posição que você está E uma outra coisa Uma outra coisa Muito importante É isso Ver na sua equipe Pessoas capazes De se desenvolver Dentro da empresa Ou mesmo Para o mercado Que é uma outra coisa Muito importante A hora que Eu sempre falava Para a minha equipe Que as pessoas Estando trabalhando comigo Eu não estava desenvolvendo Justamente Para o meu lugar Mas para que eles Pudessem assumir posições Em qualquer empresa Né Porque também você Tira o estigma De estar trabalhando Sob concha O mercado Ele é muito dinâmico E várias pessoas Hoje Estão em posições De destaque Trabalharam comigo Estão em posições De destaque Graças a esse trabalho Sendo desenvolvido No dia a dia O líder então Ele é inspirador Sempre Sempre Eu acredito Que é uma das faculdades Primordiais Admirado Por aqueles Que estão ao redor dele Sempre Sempre A gente vê Alguns líderes Quando a gente vê Às vezes Alguns filmes Algumas características Que a gente vê Aquele carrasco Que manda E eu acho interessante Que na verdade O líder Que é o chefe Aquele que manda O chefe Manda chuva E o líder Aquele que inspira Eu tenho visto Alguns programas de televisão E acho que na América Que também já tem um programa aqui Que faz Um chefe O diretor Executivo Ele pega Se disfarça E entra na empresa Como um estagiário Alguém que chega do nada E aí ele observa ali A realidade da empresa E a interessante experiência Que ele tem Porque é Cheio de emoção E ele vê como ele pode ajudar Quando ele entende As necessidades Do que cada funcionário Nas determinadas áreas Estão precisando Isso é algo interessante Que o líder Numa cabeça Numa executivo alto Deveria fazer Hora ou outra É praias Nas empresas? O feedback 360 Existe o feedback Para isso Mas isso é uma das estratégias Na realidade O grande desempenho Que um líder precisa ter Essa capacidade de entender Que cada liderado Cada pessoa é única Então o que valoriza O que incentiva Uma pessoa Pode ser diferente O que é importante Pra você É diferente do que é Pro seu marido É diferente do que é Pro seu filho E você saber tocar Nessas pessoas Nas necessidades dela E aí se você consegue Fazer com que elas Se desenvolvam Isso que você falou é interessante Que aí a gente vê As recompensas No final do programa Ele vai Se identifica pras pessoas E depois ele diz Olha eu vi que você Foi sincero Você foi isso né Começa a colocar as características E depois diz Por conta disso também Você merece Alguma coisa Premiar São estratégias Várias Inclusive você No início falou Sobre né O líder Que é aquele chefe Durão né O mercado não aceita mais As pessoas Elas não precisam de pessoas Para apontar que você errou Quando alguém erra Ela já sabe que errou Você pode Através de um feedback Dar um reforço Para ela No sentido O que ela pode fazer Numa próxima vez Para fazer melhor E aí está a grande diferença As pessoas precisam De estímulo E de elogios E parabéns Você está no caminho certo Às vezes dentro de casa Se um filho tira uma nota baixa E aí a gente está falando Para várias famílias Hoje aqui Se um filho tira uma nota baixa Eu sei rapidamente chegar lá Por que você não tirou Uma nota boa Você precisava tirar uma nota melhor Espera aí Será que é isso que ele precisa Precisa de alguém ajudando Ou ele precisa de uma indicação Assim Rapaz vamos estudar um pouco mais isso Onde você errou Pega a prova ali Vamos ver qual foi a área Que você teve mais dificuldade Vamos colocar mais esforço nisso E pegar aquelas notas Que ele tirou Que ele foi bem sucedido Parabéns Aqui você colocou empenho Aqui você colocou dedicação E isso que acontece dentro do lar A liderança está justamente nisso Acho que o Também que a gente tem ouvido falar Sobre os colaboradores Enxergar o funcionário Como colaborador Faz diferença? Hoje Já vem uma cultura muito clara De você dizer por exemplo Que as áreas de RH Não são áreas de recursos humanos São áreas de gente Na verdade Você tem um capital humano E que ele é muito caro Para uma empresa Então essa preocupação Com a sensibilidade das pessoas Chamar atenção no privado E elogiar em público O próprio líder Ele erra E nada melhor Do que você ter uma equipe Muito bem centrada Para que ele possa te dar esse feedback Esse desenvolvimento Você cria ao longo do tempo E para você mesmo Até para você melhorar Como líder É importante essa interação Então a capacidade que você tem De desenvolver o melhor De cada um dos seus liderados Ela vem justamente Lhe dando cada vez mais argumentos Para que você possa desenvolver Novas competências Olha essa competência está Vamos passar para uma próxima Hoje por exemplo Uma empresa de grande porte Pede dez Doze competências Às vezes Essas chamam de essenciais Algumas para futuras lideranças Outras para o dia a dia E você tem que ter essa capacidade De desenvolver essa liderança E essas técnicas São importantes para os seus liderados Deixar bem claro O cronograma Porque às vezes você fala assim A gente tem que fazer isso Aí de repente você cobre E você não diz Olha isso aqui Era para ter sido pronto ontem Você estava entregando hoje né E cria uma dificuldade Deixar bem claro Plano, cronograma Os recursos O objetivo A missão Onde se quer chegar Também facilita Com que tudo isso Encamine Ande de acordo O trabalho do líder Não pode ser no final Imagina um jogo de vôlei Por exemplo Onde no final do jogo O técnico chega para o time E fala assim ó Você precisava estar naquele lugar Você precisava estar naquele outro Não vai resolver O líder tem que funcionar Enquanto o jogo está acontecendo Então a liderança Ela tem que estar ao tempo Em todo o tempo Gerenciando esse cronograma Tem o antes, durante e depois Exatamente Vem cá Luana Essa atividade sua Tem que estar pronta até amanhã Como é que está? Você está precisando de alguma ajuda? Você vai dar conta? Você cria o que Eu colocaria como uma característica do líder Essa capacidade de gerar um ambiente de aprendizado O ambiente de aprendizado Está todo mundo ali Sabendo que não é perfeito Que tem coisas para melhorar E que precisa caminhar junto E aí eu estou falhando aqui Eu tenho facilidade em ser corrigido Porque eu estou em um ambiente de aprendizado Não em um ambiente de competição Então eu acho que isso também é importante Quando se fala de liderança A questão da presença também né? Motivação Desenvolver a motivação Estar perto né? Estar próximo né? Estar disponível Importante Independente de qualquer situação Porque as vezes O teu liderado está numa situação Que não é inerente ao dia a dia Mas ele está com um problema Então você tem que ter aquela capacidade De sentir que ele não está bem Se disponibilizar Para poder trocar uma ideia Recebê-lo né? E isso lhe aproxima cada vez mais né? Se você puder dar um exemplo Uma palavra Ou mesmo só escutar o problema né? Já é suficiente para que você possa Neste liderado Desenvolver aquela capacidade de confiança É uma outra coisa muito importante O que vai levar o êxito desse líder? O que vai levar o sucesso de um líder? Se vocês puderem A gente está acabando Vocês viram Eu falo 2 minutinhos Dica para o sucesso de um líder Bom né? Como é que você mensura se um líder foi competente? Será que ele chegou no objetivo final? Sim Porque se você não chega no resultado Se você não tem eficácia Não adianta Mas entre Entre mortos e feridos Salvaram-se todos Aí talvez seja um aprendizado Eu preciso chegar no objetivo final Mas a equipe chegar junta A equipe está feliz Está ali desenvolver um bom trabalho Ter o senso de recompensa né? De gratidão pelo trabalho executado Aí sim você tem uma liderança Ter saudade da segunda-feira Funcionando É O ambiente de trabalho né? Gostar de estar lá Tá Muito importante Aquela capacidade que você está vendo no domingo Não na segunda-feira eu estou lá Para poder desenvolver a tarefa Ou mesmo eu te ligo no final de semana Olha lembrei de alguma coisa que ficou assim Não há problema nenhum Olha tudo bem Desliga Descanse Segunda-feira nos falamos Perfeito A gente vê pessoas que às vezes trabalham né? Com uma pressão De tem que fazer, tem que fazer E a gente vê as outras pessoas que trabalham E falam assim Satisfeitos E faz toda a diferença né? Porque você Tem que fazer do mesmo jeito Tem que fazer do mesmo jeito Mas você sabe que aquilo Vai te dar um outro resultado Exatamente Você gerou propósito a partir daquilo E o senso de equipe nos liderados É uma outra faculdade muito importante Que você tem que desenvolver Nesse trabalho Não só com líder Mas na equipe Saber que a equipe é junta Nenhum elo é mais forte Que nenhuma corrente É mais forte que o seu elo mais fraco Então você precisa ter a capacidade De colocar essa corrente de forma equilibrada Acho interessante que Moisés Quando ele estava no deserto caminhando É despertado né? Que existia ali Mulheres Idosos Crianças Animais Então nem todos andam no mesmo ritmo né? Tinham homens fortes Mas tinham doentes Então Observar a capacidade de todos né? E andar direcionando no ritmo adequado Também É um segredo que a palavra de Deus Nos desperta Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço feminino Hoje nós conversamos sobre o bom líder Como ser um bom líder E aqui nos bastidores Acabou de destacar dois pontos interessantes da Bíblia Que eu queria que vocês falassem pra gente Primeiro aquela passagem de Moisés Onde ele estava sobrecarregado com o trabalho E aí ele recebe a orientação do seu sogro Em dividir Pra que ele não julgasse toda a tribo né? Todo o povo Mas ele colocasse líderes de 10 Líderes de 100 Pra que ele pudesse estar menos sobrecarregado né? E o papel da liderança é essa É tirar o peso das costas do líder Pra que todos possam compartilhar E chegar a um objetivo comum E ele faça aquilo que só ele sabe fazer né? Exatamente Qual foi o outro ponto da questão? Os seus apóstolos desenvolveu a capacidade Ou aproveitou a capacidade Que cada um tinha de forma diferente Mas todos eles trabalharam em pró da causa Perfeito Pedro mesmo né? A gente falou também da questão Que ele tinha o dom capacitado por o Senhor Jesus Pra pregar o evangelho E quando ele viu ele estava atolado de coisas Cuidando das finanças Cuidando dos necessitados E ele não sabia o que fazer Então ele pega e também Num momento adequado né certo? Divide funções Então isso é muito interessante pra gente Às vezes a gente está tão sobrecarregado né? Porque a gente não começa a dividir algumas funções em casa Com os amigos, na igreja Num ambiente de trabalho Acho que isso que é legal A gente vê qual é o potencial né? E direcionar Vai ter erro? Vai! Mas é assim que a gente chega né? Aos acertos e as grandes vitórias E ninguém é insubstituível Verdade Ninguém é insubstituível Sempre tem alguém pra... Você não precisa fazer tudo Ninguém é insubstituível É verdade Legal Então pronto Quero agradecer a presença de vocês Obrigada Fábio Obrigada Mário também Foi muito bom esse debate Espero que as pessoas em casa tenham sido abençoadas Tenho certeza que foram Também quero agradecer a Stephanie Pelo nosso artesanato Pela ideia do cordão e do brinco Deus te abençoe também E agradeço ao Cleve Pela sua presença Olha como que eu aprendi hoje aqui Tô saindo daqui assim Cheio Muito obrigado por essa oportunidade Deus te abençoe Espero estar mais vezes aqui com você Sim E um grande beijo Pra você que tá em casa Continue aqui na Boas Novas A paz do Senhor Jesus Vamos de música? Vamos lá Vem tocar Vamos ouvir Só existe um Deus adorando ao Senhor Isso A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Só um Deus me amou Só um Deus me salvou Só um Deus me salvou Amém. Ele me amou primeiro, transformou a minha vida, nada se compara ao Seu amor, só existe um Deus que eu amo, só existe um Deus pra mim. Ele é o início, o meio e o fim, Jesus é tudo pra mim. Amém. Só um Deus é fiel, só um Deus é Senhor. Amém. Digno de louvor, o Seu nome é Jesus. Ele me amou primeiro Transformou a minha vida Nada se compara ao Seu amor Só existe um Deus, Seu amor Só existe um Deus pra mim Ele é o início, o meio e o fim Jesus é tudo pra mim Só existe um Deus, Seu amor Só existe um Deus pra mim Ele é o início, o meio e o fim Jesus é tudo pra mim Só existe um Deus que eu amo Ele é o início, o meio e o fim Ele é o início, o meio e o fim